Fala galera, beleza? Estamos de volta agora aqui com o segundo mapa do confronto SK Gaming contra Natus Vincere, que partidaço mapa 1 do inferno, um dos melhores aí com certeza confrontos do campeonato, quem sabe ali os possíveis aí do ano com tantos highlights, tantos clutches, e olha o simple, que que era pronto, a gente viu a tela do Steel 2K, mas é o simple que faria aqui, o highlight do final, que fica aqui, só seus highlights, olha só o Ken, empolgadão aí pra equipe do Natus Vincere, rapaziada, sou o Bira, e comigo aqui temos também a presença do Gordox, fala Gordox. Fala Bida, vamos que vamos, primeira partida, um show de CS, foi bem bacana de acompanhar, de fazer a transmissão, a galera com certeza curtiu também. Segundo jogo, abertíssimo, overpass, a equipe do SK é osso duro, quando parecia que o NAV ia conseguir a vitória, eles buscaram, empataram, então jogo abertíssimo, o que a gente pode fazer aqui agora é só acompanhar esse super jogo agora entre SK Gaming vs NAV, na tela valendo! Exato, na tela valendo, se quer de ter NAV de CT, é Rush B direto, não tem nenhuma historinha. É isso que a gente quer, Rush gritaria, e olha só, o Bolt parte pra cima, acaba errando muito, né, o strafe do Edward foi ótimo, o simple chega já na contenção, conseguiu levar o Coldzera, 3x3, o Steel entra muito bem pra cima do Zeus. Na vinha inteira que ele vem pelo cimento, que é complicado, olha só, que bala isso do Fallen! Nada simples, o tiro que ele deu pra cima do Fallen, agora com uma balinha ele conseguiu fazer eliminação pra cima do Fallen. A equipe do SK Gaming consegue fazer a rotação rápida, inteligente, eles vão em direção ali, plantam pra lixeira, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, ótima movimentação do Steel, o Electronic vem ali bem atrasado, vai fazendo a cobertura pelo fundo, enquanto o simple agora vai olhando todos os spots possíveis, até eles vêem que plantaram fechado, e deu a cara pro Fleming, e o Feira acaba sendo abatido, sobrando apenas agora o Steel versus 3 jogadores, muito difícil, vamos ver o que vai aprontar, e o jogador americano apareceu ali, foi um 2 a atropelar ele, não deu pra equipe do SK Gaming, mas conseguiram fazer o plant em vida. Conseguiram o plant da C4, na boa decisão dos jogadores de fazerem essa rotação, perceberam, né, fizeram a leitura que tinha uns 3 jogadores pelo cimento, plantaram a C4 tranquila, só que aí tentaram dar o combate um pouquinho separados, né, talvez seria interessante se eles tivessem apostar um pouquinho mais ali do lado, e dar o combate conjunto, uma coisa que eles não sabiam, mas que era interessante pra esse cara esse round, já que a aeronave não tinha o defuse kit, né, então teria uma chance maior ainda de confirmar esse round, se tivesse com os dois jogadores de pé, mas infelizmente não foi o caso, né, então o SK perde o pistol, as notas de início ele consegue comprar ali à vontade, esse cara vai fazer um eco total pra vir pra um armado já no próximo round. O navio já tá preparado por isso, com 3 jogadores de M4, o detalhe da Flame tá sem capacete, né, então o SK, quem sabe, pode castigar um pouquinho. Assim, esperamos. O Fallen deve tá passando alguma indicação pros jogadores da equipe do SK Gaming. Metrô rumo à Praça da Sé já passa por ali. Eduardo... Aí, uma das mudanças da CS recente foi a diminuição dos barulhos, né, era tudo muito alto aqui no Overpass, agora o pessoal pode escutar os próprios pensamentos. Pois é, a galera fica ali reunido no Savage pra fazer a entrada, e o Flame tá no Tóxico, vamos ver, já estourou ali a primeira Flash Bang, ele acabou ficando cego! Faltou sincronismo, vida, cegar, cegou, né, a galera poderia ter pegou antes essa eliminação, mas conseguem ali tirar duas armas, vamos ver como é que vai fazer o trabalho com o Dizera, o Nave faz o seu segundo ponto, vibra ali bastante, o Simple, jogo importantíssimo, se o SK Gaming vencer, eles avançam pra semifinal. É isso que a gente espera, enfrentar amanhã, às 9 da manhã, o Mausportes, né, nós estamos aqui quase às 20 da noite, não, às 20 horas, né, o pessoal ficou me sacareando, que eu falei 20 da noite, né, às 13 da tarde, falei agora há pouco, elas estão chegando às 20 horas, amanhã, às 9 da manhã, tem Mausportes contra o vencedor desse Kai na Vila, então o pessoal pode ser que não tenha nem tempo de estudar muito, o dia hoje foi bem longo, muitos confrontos interessantes, enquanto o Simple vai dar o combate aqui, é armado importante. Importante, é, a gente vê duas Galil, mas vai ser uma lutada também. Boa jogada do Fallen, o vida não é fã da Galil, mas ela entrou bem agora pra cima do Simple, acabou tomando de lado, foi feito o abate também do Steel e pra cima do Edward. M4x4 nas mãos do Flemming no cimento, acabou quebrando a entrada, e o Bolt já tá ciente disso, olha, parece que tem mais um ali também. Vamos lá, vamos ver o que que acontece, que bala do Zeus, levando dois jogadores, muito perdidos os jogadores da equipe do SK Gaming agora, o Fallen tentou encontrar ainda o Eletronic, não deu muito certo, já tinha ali a vantagem, posicionamento e poder de fogo maior massivo, o armado ficou pro nave. É um armado que tava muito bem encaminhado pra esse cara, o Zeus conseguiu tirar ali leite de pedra, buscou o primeiro jogador, o segundo ali foi no X1, facilitou um pouquinho o processo, o cara vacilo desse cara, podia ter confirmado esse pontinho mais cedo, não aproveitou aqui do navio agora, vai ter que trabalhar no eco total, o Natus Vinicius vai crescendo, começou tudo bem, o Simple tentando ser o herói, sendo punido por isso, mas infelizmente aqui o Brasil não conseguiu capitalizar, não foi o maior dos problemas aí, vamos ver agora, mas o econômico, o Boltz vai ser pressionado. Tem jogador ali avançado, vamos ver se o Boltz vai conseguir ter o reflexo apurado, não conseguiu, o Edward conseguiu sim fazer essa eliminação agora. O Eletronic já tenta tirar a cara pra jogar na vantagem, tem ali agora a morte do Fer, graças ao tiro de AWP já do Simple, e o Steel E vai confiante no seu scout. É muito comum, eu pular ali atrás da caixa, pegar a informação, dar uma olhadinha, teoricamente é bem seguro, você fazer o pulinho ali, mas se tiver alguém cravado, quem sabe pode surpreender. Ô Bida, qual será que é a pomada que o Steel E passa naquele belo topete? Rapaz, não tenho nem ideia. O Eletronic agora vai esmucar pra ganhar um campo de visão maior pro fundo. Ih rapaz, nas costas. Será que vem maldade? Será que vem maldade? Será que vem maldade? Hoje não. Tem o primeiro jogador e finaliza ali o Edward, o segundo, sobrando apenas o Fallen, que tava no fundo, e acaba sendo morto. O jogo vai se desenvolvendo muito rápido pra equipe do Nave. Natuzin se consegue confirmar, mas nada de mais aqui, foi só realmente o primeiro armado e o pistol, que eles conseguiram garantir, ainda temos muito espaço pela frente pra trazer de volta. SK, tá concentrado por aqui, vamos ver se eles conseguem encaixar uma boa tática aqui de TR, um mapa que eles não jogaram nessa competição ainda, um mapa do Overpass, um mapa que eles tinham aqui um costume muito bom, porém, na última vez que jogaram contra uma grande equipe, no caso foi contra o FaceClan, acabaram perdendo pela primeira vez, o Kerry conseguiu bater esse cara no mapa do Overpass, então, o mapa que esse cara tá voltando aí a tentar trabalhar. Tá aí o Boltz. Lembrando que o pessoal usou mais de 40 mil pessoas, acompanhando mais uma vez aqui, a gente transmitindo pra vocês, Extra Series iLeague Temporada 5, nós estamos desde segunda-feira transmitindo todos os jogos, se você tiver interesse de assistir qualquer outra partida do campeonato, todos os jogos estão já disponíveis no YouTube da Gamers Club, com exceção do último mapa de Mousesports e NIP, e também o primeiro mapa de SK e Navi, mas esses dois mapas serão liberados até às 8h45, então, daqui a uma horinha já tá tudo, todos eles liberados. Se ele pega pra nós, Bordox. A movimentação agora é ali pro fundo. O Electronic cravado, esperando o jogo ficar um pouco morno agora, porque eu imagino que o SK Gaming tá se encontrando à distância, como a gente costuma falar, tá tendo a ver aonde que é a melhor brecha pra atacar, é muito estudo no começo do jogo. Olha só, agora acabou tomando o Electronic, muito bem, já começaram a ver ali que pode ser um ponto falho da equipe do Navi, esse fundo, smokeado, só que eles só fizeram um abate pra cima do Electronic, e ainda tem dois jogadores fazendo... Ah, meu amigo. Né? 20 segundos, Bordox. E a nave já rodou, o time inteiro tá aqui no Bom Site A, esse cara tá enrolando ainda, achando que... Ele esteve machucado com 19 de HP, ele não pode ser o primeiro a entrar. Ele é o primeiro a entrar, mas o Zeus acabou tomando, porque ele tava muito cego, olha só como se posiciona agora o Edward. Ele vai puxando ali a sua faquinha, que que ele tá plantando por ali? Deu uma balinha no Itiwi! E a equipe da SK Gaming perdidíssima! Totalmente fora de tempo, Bida! Não, pausou, pausou. A ideia de dominar os passos é boa, mas perdeu o tempo total esse cara. Não pode ficar enrolando tanto assim, né? O Nato Zincio nem deu tanto combate avançado pra eles perderem esse tempo todo. Eu nem entendi como que esse cara demorou tanto pra chegar até a boca do fundo, né? O navi, faltando 20 segundos, isso já tinha entendido, já tinha rodado o time inteiro pra aquele espaço, então já tinha vantagem a SK, não soube aproveitar ela ali. E agora o Nato Zincio faz mais um ponto, né? Vence os dois armados, vence o pistol, e agora começam a juntar round demais, né? SK vai ter que fazer um eco de novo pra ter a compra completa. E é capaz de eles tentarem fazer uma jogada muito rápida agora, né? Pra fazer exatamente o oposto daquele round, mas talvez o navi esteja agora melhor preparado. Tá aí, o Coldzera fica marcando naquele spot do pezinho pra ganhar a posição. Dois jogadores ali, um indo pro Tóxico, outro fica marcando da rampinha, vai aparecer agora na mira do Zeus. Sim, conseguiu levar dois jogadores, um de AW, ele consegue pegar o segundo com a sua pistola, Zeus chega junto com o Fleming, e o Edward pra fechar a conta 6x0. Tá feia a coisa. É, preocupante, né? Preocupante, não só pelo resultado 6x0, mas também pela forma que os últimos dois rounds foram, né? Com a equipe do Nato Zincio conseguindo juntar tanta economia, né? Já tá com ali 8.600, quase 11 mil no Edward, né? Então, 6 mil no Flame, jogadores já estão uns três ali muito ricos, e isso complica a vida, né? Porque esse cara pode vencer um round, beleza, mas aí fica correndo contra o teu reset econômico, que tá acontecendo, o Fallen não tenha dado pena esse round, acabou deixando pro Fer, provavelmente, o drop, já que o Fer tinha morrido depois do tempo acabar. Então, situação delicadíssima pra esse cara. Vamos ver agora o Edward se escondendo, tentando pescar alguma coisa aqui da equipe da Navi. Olha o Fer, eliminado. Pois é, o Fer apareceu rápido, jovenzíssimo ali, o Edward tava cravadinho, esperando só a movimentação de algum jogador brasileiro, quem passou por ali foi o Fer agora. Em busca do sétimo round, agora o Nave. Machucou, olha lá o que ele faz com o Steve atrás da Smoke. O round já fica bem travado pra equipe do SK agora, vida. O pause tinha que ter sido pedido, né? Naquele round que eles perderam pelo tempo, o pause é necessário pra eles se acertarem, porque não tem momento pra continuar assim. Por mais que possa não ter nada pra conversar durante a pausa, precisa se resfriar, né, ou seu adversário, é só pra você conversar mesmo na sua equipe. Agora tem toda aquela questão de comunicação com o Steel 2K ser inglês e o time não tá tão adaptado, então é tudo muito bom pra colocar os pingos nos is. Agora vamos em direção a ver. Vamos ver agora. É a entrada, o Bolt conseguiu levar o Zeus. Fleming defendeu muito bem, vai tentando antecipar. Leva o segundo jogador, não, foi o Simple. O segundo vem agora, a eliminação. O Simple vai em direção, inclusive, ali a Molotov pra tentar abrir o flanco da sua visão. O Fallen fica sozinho ali agora do cimento, tentando dar a primeira rajada pra cima dos jogadores da equipe do Nave. vai partir sozinho como se fosse um herói, levou o Flame, mas o Electronic fecha a conta. 7, nave, 0, SK, momento de pausa, Bida. É, momento de pausa porque os ondas não tão, assim, nem chegando perto, né. O SK não tá chegando nem perto de conseguir vencer o ponto, não tá ficando naqueles detalhes, é realmente um jogo tranquilo demais pra equipe da Nave. Olha só, o Boltz 1-7, ele acabou de conseguir um abate importante. O Cordizeira também, né, 1-7, Feira 2-7, 3-6 no Fallen, 6-7 no Steel 2K, né. É um time inteiro que não tá conseguindo fazer os seus trabalhos, então, acho que um pouco, né, preso demais, né. Talvez se soltar um pouquinho mais os meninos, eles consigam controlar, né. O espaço que eles dominaram naquele round armado foi, os dois rounds que eles trabalharam armados de verdade, ou dois ou três rounds, eles estão meio que, todo mundo pro mesmo lado, né. Diferente daquela postura de SK com o Taco, que deixava o Taco marcando a B, aí ele dominava aquele espaço, aí o time dominava a ligação, dominava o fundo, tentava dominar tudo ao mesmo tempo. Acho que o SK tá com um pouco de receio dos pescados, o Simpo, do... né, de um LP tentando trabalhar aí pra cima deles. E agora vai tentar fazer exatamente o que eu falei do SK antigo, com o jogo do marcando a B, um jogo dominando a ligação, e os outros dominando mais o fundo e o meio. Pois é, o Simpo foi o responsável pra colher essa informação rápido, ali em direção à ligação. O Zeus também tá muito avançado, acaba tomando ali um dano, fazendo barulho. Se tivesse algum jogador ali por perto do SK Gaming, já conseguiria dar uma previsão dessa avançada dos jogadores da equipe do nave. O Fer vai buscar pro fundo, a gente sabe que já tem um jogador de W avançado, foi pra cima do Simpo, o Simpo é perigoso. Olha só como é que ele confia muito na mira dele, né. E a pala não entra, a primeira pelo menos. Ele é obrigado a recuar. Pode parar muito caro se der a cara de novo. Ah, e pularam ali e pegaram a informação, eu acho, hein. Será que viram o Fallen? Acho que viram o Fallen, e perdeu a visão e a informação também, que era importantíssimo naquele momento. Mas conseguiu aí, mesmo assim, a galera se desespera sempre pra tentar pegar o Fallen, e toda vez que eles optam por isso, desesperado, ele consegue fazer essa eliminação. O Zera acaba tomando o capacete ali, ficou no vermelho, situação difícil pra ele, mas o Edward também acaba ficando com seu ADAP. Ixi, o problema é que o Edward conseguiu ver que dropou a C4 ali. Boa jogada do Boltz, conseguindo finalizar agora o Eletronic. Tendo só o Simple contra quatro jogadores, o momento de plantar a C4, dá aquela respirada, e o 7x1 está acontecendo, Bida. É, o 7x1 de cada dia, mais uma vez, achei que em ano de Copa não aconteceria isso mais. Mas, por enquanto, tá rolando aqui ainda. O Simple vai chegando lá para as terroristas, pode tentar tirar um pouquinho mais de economia da equipe da SK. Como vocês podem ver, a equipe do Navi tem dinheiro pra todo mundo. Só o Zeus vai precisar de drop ali. Vai precisar bem de ganhar uma arma, mas o restante do time pode comprar tranquilamente. A SK, por sua vez, tem que guardar todo mundo, né? E a estratégia foi um pouco melhor, porque a SK venceu as piscadas, né? Colocou o Fallen matar o jogador no bom site, o Boltz, pra pegar o caminho na B. Então, deu tudo certo pra equipe brasileira. Agora, a C4 vai explodir, o Simple pode tentar ser agressivo ali, pode encontrar o Fallen e tirar da arpice. É muito beneficial, o Fallen entendeu agora de tal jogador. O Boltz salva ali a vida dele. Então, protege em quatro momentos. Excelente pra equipe brasileira. Muito bem. Antes tarde do que nunca consegue fazer o primeiro ponto, agora a equipe da SK Gaming. Conversando bastante, os jogadores se armam. O problema aqui, né? É uma grana interessante pros jogadores da equipe do Navi, né? O Simple, ele consegue dropar. Próximo round. Jogadores ali, o Zeus, o Flame, o Electronic e o Edward ainda já estão sofrendo um pouco, né? Detalhe pra SK, nos últimos três confrontos, esse mapa derrota pra Faze, derrota pra Astralis, derrota pra Greyhound. É um mapa que esse cara venceu da Optic e da Rogue, né? Dois times mais ou menos. E esse foi o Jogos 6, se eles tiverem contra o Steel de Kinoa Up. A minha bossa de aproximação disso é um bom site B, esse cara não vai enrolar muito. E lá vem pra cima deles o Boltz, sabe? No caminho, voltou o C. Nossa, olha junto com o Feiro o que eles fazem. Conseguem abrir esse bomb site. O Zeus já fica ali num momento desesperado. Os tiros do Simple vão passando no vazio. O Zeus apareceu agora, conseguiu fazer um redomínio junto com o Electronic. Já cai o Steel e o Boltz. Fica o Feiro marcando num momento certo, num spot certo. O problema é que os jogadores estão abusando ali daquela smoke. Ruxaram, então tem tempo pra desdobrar, tem tempo pra fazer. Nossa Senhora, queima a roupa! O Simple já dá aquela bala pra cima do Feiro. Fala e devolve junto com o Codizeira. O Simple consegue fazer eliminação pra cima do Codizeira. W contra W, Fala e verso o Simple. Que confronto, quem é que leva melhor agora? A gente acompanha a tela dividida. C4 tá dropada. O Fallen vai abrindo seu scomp, sem fazer muito barulho. Vai buscando por ali o Simple. O Simple fica marcando se o jogador vai vir ali, pelo sapão. Taca ali uma bang. Já tem ciência de onde pode estar ali, agora o Fallen. Exatamente, entregou pouca posição com isso. Já sabe que veio da esquerda. Faltando 27 segundos. A gente vê a movimentação dos dois AWPs. O Simple fica sem um scomp, acreditando no seu não scomp. Apareceu agora. E o verdadeiro é mais rápido. É, Fallen. Fallen aposenta, diziam eles. Acabou o reflexo. Só que não. Só que não. Ele fez aniversário essa semana e continua sendo um monstro. Que pescada importantíssima. No duelo aqui dos top debates. Ele contra o Edward agora. E o Fallenzão resolveu mais um clutch vencido. E a SK se salva, né? A entrada começou muito bem. O Boltz, de novo, né? O Boltz abriu o caminho ali para o 1-7-B. Mais uma vez, bem feito o abate. O Fer também levou o dele. Só que, como você falou, cara. Abusaram muito bem na smoke. Ele que marcava areia. Não deixaram a C4 passar para plantar. E garantir esse tempo a seu favor, SK. E a nave foi ousada ali. Quase conseguiu vencer o round. Vamos ver. Fallen tinha uma difícil missão. E ele conseguiu concretizar ela. Agora, olha a compra, né? O dinheiro ficou bem limitado para navio. MP9, CZ, Mag-7. Além da W-SIMPLE e a M4. De todo mundo que é o jogo. Tá aí, agora. Flame vai ser o testado. Na verdade, ele fez uma boa flash. Tentou ir a invasão. Os jogadores, na verdade, é uma smoke. Ficam parados. Aguardando essa avançada dos players do NAV. A gente vê essa movimentação primária agora. Por parte do NAV. Quatro jogadores na 2-3 nesse bonsite. Nesse cara não pode tentar avançar no meio da smoke nesse round. Já que a navio está sem melhores economias. Vamos ver se esse cara vai estar esperto. E olha, sim, vou pescando primeiro. É, o SIPPLE é um terror com essa porcaria dessa WP em punhos, né? Ele conseguiu levar dois jogadores já, inclusive. Não vai fazer nada a equipe da SK Game para tentar reverter o round. Demora um pouco. Faltando um minuto e dois. Agora o Coldzera vai tentar pegar essa C4. Vai dar cara. Ele vai indo ali. Passinho do Romano para cima dos caras. Não conseguiu eliminar o SIPPLE. Deu uma rajada para cima dele. Se eu não me engano, quatro abates para o SIPPLE. Nesse round, vida. Confirmado, quatro abates. Botado pela mão dele e deu certo. Mas posso dizer uma coisa que é bem simples que talvez pudesse ter ajudado um pouquinho a SK. Uma flash e meio. Só uma flash e meio sem ninguém se comprometer para cima do eletrônico. Talvez colocasse ele para fugir. Porque esse round de eletrônico avançou meio no balão. E dominou aquele espaço. A SK não mostrou nenhum tipo de presença ali. E aí o Lave pôde manter quatro jogadores na B. Sem maiores dificuldades. Talvez se chamasse pouca atenção o SIPPLE para ele rodar. Alguma coisa assim. Talvez não. A gente nunca vai saber agora exatamente qual seria a decisão do SIPPLE. Como que seria feito. Mas nessa situação ali, ele teve toda a tranquilidade para abrir e pescar depois do final de smoke. Agora pausa a partida. O Farnel falando bastante aqui agora com a sua equipe. Tentando acertar ali. Alinhar todos os pontinhos. Mandou um entender. Olha ali para o lado. Olha ali para o Fê. E para o Boltz. Vamos ver o que eles conseguem aprontar para esses próximos pontos. Esse aqui é o último confronto do dia. Rapaziada. SK venceu o primeiro mapa. Se perder o overpass tem a miragem pela frente. Se vencer o overpass enfrenta amanhã a equipe da Mousesports. Só que o jogo está bacana porque daqui a 13 horas. Os caras vão ter que ir, tipo, jantar, tomar uma ducha, tipo, dormir sem estudar direitinho o que eles são. Sem ter aquela pressão, né? E partir para o game. E a academia? Isso daí é uma coisa que eu não vejo há anos. SIPPLE. O problema aí é os jogadores de WSK Gaming pelados. O ZEUS sem colete. O ZEUS levando o ZEUS com o ZEUS com todo o squad do SK Gaming. 9 a 2, senhoras e senhores. É isso mesmo. A equipe do NAVE consegue colocar seu jogo na mesa. E o SK Gaming não está tendo reação, Bida. O cara está perguntando sobre premiação. São 300 mil dólares em jogo. Sendo que quem for eliminado aqui leva 10 mil dólares. Quem avançar, né? Quem vencer esse confronto já garante 25 mil pelo menos, né? Então é um confronto que vale 15. Aí o segundo colocado levaria 50 mil. E o primeiro colocado leva 125 mil dólares. Então, premiação máxima de 125 mil. Aqui no campeonato da Star Series. Aí. No começo da competição perguntaram pra esse cara. Pô, mas se não ganharam nenhum campeonato da Star Series, vai ser nesse? Ele falou, ah, gostaríamos de colocar esse troféu no assistante. Bonito, troféu. Tá aí o Stewie. O respeito que ele tem. Como é que ele vai abrindo pixel a pixel. Não é aquela coisa desenfreada que costuma ir o simple, tipo desencanado, acreditando só na sua mira. O Stewie vai numa cautela só. Ali agora o balão. Tentando varar o paredão da smoke. Acertar algum tiro num defensor da nave. Começam a fazer os trabalhos de bombas. E vão buscando agora a entrada no bomb site A. Tem um jogador já muito machucado que é o Bull. Eletronic deu aquela avançada, acabou falando, oi, tô aqui. Agora vai tirar a cara. Tem a ajuda do simple. São dois jogadores pro fundo. O Feiro tá achando que só tem um por ali. A qualquer momento ele pode tomar pro H1. Oh! Pisca, simple! Deletou. Mas olha aí o Eletronic junto com o Zeus. 3x3, o Feiro vai se aproximando. Linda, agora sim! É isso que a gente gosta de ver o Fer fazer. É isso! É, Eduardo, pegando Fallen. 10 segundos! Nice! Meu Deus! Multiskill! Pegou a W! Vai que o round é seu, Fer! Cruzado junto com o Coldzera! Vamos ver. Sobe, sobe na caixa. O Edward... Tenta ir pra cima. Sabe que o Coldzera tá ali e o Coldzera não deixa. Que round do Fernando Amarenga! Que bola pra cima do simple! Olha o replay. Clicou! Ah, deretou. Pegou a informação de um lado. Escorregou aí? Caramba! Que tirambaço na testa do simple! Mas não entendeu é nada! E o Fergold levou 3 desse ponto ali pra fazer o ponto da SK. E era um round difícil, né? Porque 40 segundos a nave ainda tava avançada com o controle ali da região do banheiro, do vestiário e podendo recuar com segurança, né? O simple ficou pra proteger, pra dar um combate seguro, né? Em teoria, pra ele. Só que o Fer mostrou, né? Que nem todos os dias de segurança são boas. Olha aí! Ai, 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 ai! Vamos, vamos, vamos! Fecha, fecha! Finaliza! E o Edward pega o Chile. Que coisa, né? Saiu o simple pulando ali, dando mortal e continua sendo muito perigoso agora de... A dar o P. Electronic. O problema é que o simple, ele vai continuar sendo uma peça fundamental e mortal, mesmo com o 9 de vida, né? Ainda com esse boné de frentice de posto aí da foto dele. Agora já volta a imagem, né? Ele invadiu até o Boltz, cara. O simple tá em todo lugar, cara. Tá difícil esse cara escapar dele. Olha lá, tá na B já. Aí. Caramba, onipresente, aí. O nosso querido simple. Olha só! Aí, agora o Boltzão. Vai lá, Boltzão. Três simples aí. Vamos lá, o Edward conseguiu constituir a sua eliminação. O Fer chegou, começa a ser soltar o Fer. É isso que a gente quer. Aquele rush louco. Ele conseguindo fazer os strikes. Nossa, o flame pelo pixel micro ali pra buscar o primeiro abate. E o simple tá lá, né? Tá lá no B. Pega a eliminação. 10x3. E aí, ó. O Boltzão. Quer dizer... Sacaragem. O Boltz não é dessa cor. 10x3. Natuzi seria SK. Primeira metade, por enquanto, extremamente favorável à equipe do navio. Mas o SK ainda tá lá do terrorista. Então, pode reverter aqui essa história toda. Vamos lá buscar o round 10x5. Seria incrível pra equipe do SK Game vencer o pistol e buscar no outro round. Que rapidez, o tiro mais rápido da Ucrânia de AW. Nem viu por ali o Steel e só aceitou. É, rapaz. Fica difícil. O Feiro agora vai ser contrário. O Eletrônico consegue levar mais um. E aí, a situação realmente é de... Sem economia, sem os armamentos. Aí, tem que tentar... Normalmente, a melhor ideia seria fazer um atrapelo em grupo, né? Tentar trazer a vantagem numérica em vez da vantagem bélica, né? Só que a gente sabe que os jogadores brasileiros têm uma capacidade absurda de pescadas. Então, quem sabe poderiam ter pescado um ali, o Feiro ou o Steel. A jogada mais segura seria correr todo mundo junto. Como se não houvesse amanhã. Tem que ter amanhã. Principalmente, pra equipe do SK Gaming. Acreditar num próximo half mais... Daqui a pouco amanhã é hoje. ...forte. Verdade, né? Lá o amanhã já é hoje. É verdade. Isso a gente pode ter certeza. E o Edward levando o Boltz Fallen fechando pra cima ali do Flamengo. O Deus com a sua AK-47 elimina o Coldzera e o Edward acaba com a graça do Fallen. 11 a 3, vamos lá. 11 a 4. E essa crítica social, né? Falou que o Brasil tá atrasado. Quem? Você. De forma alguma. Falou que lá o amanhã já é hoje. Então, nós estamos atrasados. Ah, o fuso horário, na verdade, né? Ah, tá. É interpretação. Arte moderna. Cada um interpreta aí. Ah, com certeza, né? Ainda mais na internet. Livre opinião a todos, hein? Galera fala o que quer. Ninguém faz nada. 11 a 3. Vamos lá acompanhar. Vem o quarto round pra equipe do SK Gaming. Tá aí o feiro. Nossa, mas a gente não tá entendendo nada. Ele vai ser cercado pros dois lados. Vamos ver. Agora avança. Mira, mira, mira. Não deu muito certo. O Edward que mirou e conseguiu levar. O conduzir atropela. Agora o Edward já tem. Agora o massalte. Muito bem o feiro levando o Flaming. Ficando numa situação de 3 contra 3. Taca ali agora as bombas pra travar a visão dos defensores em direção ao bombsite. É, mas a Molotov foi muito boa pra ganhar tempo. Nossa, ainda bem que o Simple não acertou esse tiro que ele costuma acertar. O Fallen não precisava dar a cara, acreditou, partiu pra cima, acabou tomando. Tem aí agora o Coldzera. Tá muito exposto. Assim que acabar aquela smoke ali, ele vai ser um alvo muito fácil no tóxico. É, se vira, Coldzera. Flash na hora perfeita pra piorar a situação. Nossa, acabou sendo morto já pelo 5. Acalma aí, 5. E o eletrônico fecha a conta. E olha, Bida. Não, eu era tronco muito agora, hein? Que propriedade por parte da equipe do Nave. A gente fica até um pouco mais triste porque acabaram abafando, né? O SK Games, você vê na cara do Fallen aí, que não é das melhores. O Coldzera com uma cara, tipo, de aceitando o que tá acontecendo, né? Eu acho que a questão foi a seguinte, Godox. Eles tão tentando adaptar o estilo do Cold, né? A equipe e tudo mais. E já deixava pros últimos instantes aqui pro SK, quando era o Fallen, que era um pouco mais solto a equipe, né? Agora com o Coldz é um pouco mais estruturado. Então, nos primeiros saúdos foi aquele negócio de perder pro tempo. Aí, quando foi com isso a pontuar, tiveram que garantir os saúdos apertados, venceram no clutch do Fallen e tudo mais. E depois não conseguindo se encontrar, né? Já tava meio tarde ali com o Simple também pescando e jogando muito agora aqui nessa partida. O último jogador da equipe do Nave, que é ali o Electronic, ele tá com 10 scores. Enquanto o primeiro, que é o Fallen, ele tá com 9, né? A gente vê que a situação ali de eliminações por parte dos jogadores da equipe do Fallen, do SK, do Fallen, não é das melhores. Aí temos o Kane falando bastante aí com essa equipe. Todo mundo tirou um fonezinho pra escutar com ele. Tentar se alinhar. E só sobre aquele último round, cara, o que fez o Electronic, foi um êxito do time da Nave, né? Cada jogador buscando uma inação, mas o Electronic, vindo do cimento ali, do esgoto, fez a Flash Bank, que acabou com o Coldz era. Qualquer chance do Coldz era de fazer o round, ele levou mais um, cara. Foi bonito de ver. Lá todos eles se jogaram nesse mapa do Overpass. Esse cara, realmente, tentando encontrar seu jogo. Vamos ver se, sei lá, de CT eles conseguem. Pensa que tudo começa com o Pistol e pode terminar com o Pistol também se esse cara não vencer ele, porque o Navi pode garantir o décimo segundo ou décimo terceiro ponto aqui e pode sair com a pageira debaixo dos braços. Olha aí os scores. Coldz era bem abaixo do esperado. E ele foi um cara essencial na Inferna. Depois o Boltz com 6 frags, o Steel com 6, Fer com 8, o Fallen com 9. E a gente vê o pior jogador da equipe do Nave, que é o Electronic, que tá com 10, 3, 4. 10 barra 4, né, cara? Impressionante. Ele tem morrido só 4 vezes nos 15 rounds jogados. Então, tava ali fazendo um bom trabalho. Realmente, mostrando que esse cara não deu tanto problema aí pra equipe de Natos Vinci nesse jogo. Diferente do mapa da Inferna, que foi o tempo todo lá e cá, né, rounds apertados, principalmente no finalzinho, na segunda metade. Aqui nesse mapa do Overpass tá realmente mostrando por que escolheu esse mapa no Navi. Só fazendo o dever de casa. E por enquanto levando pra Mirage, né, nesse duelo. Mirage, o mapa mais jogado do campeonato. O mapa mais jogado do campeonato já são 23 Mirages. Estamos chegando à 24ª agora na competição, caso, né, obviamente, o Navi vença hoje e a gente vai ter o dia mais longo da competição, né, porque começamos às 4 da manhã os jogos e todos os confrontos foram 2 a 1. Tivemos alguns problemas técnicos no meio, que também atrapalharam, mas não tanto quanto os jogos foram longos, realmente, né. Então nós tivemos hoje 16 a 10, 16 a 6, 16 a 6, 16 a 13, 16 a 14, 16 a 10, 16 a 9, 16 a 11, 16 a 9, 22 a 19. E agora, por enquanto, o Navi vai tendo uma chance de ter o jogo com o placar mais elástico do dia. Mas olha só, round de pistol, rush em direção a B, e agora fica com 4 jogadores, vai poder segurar, vamos ver o Boltz. Vamos lá, Boltzão, bota pra ferver aí a sua USP! E o tiro não entra, o Eduard consegue junto com o Simple fazer essa entrada, o Fallen vai levando já dois jogadores, vai em busca do terceiro. Será que ele vai conseguir se recuperar? O Coldzera aparece pra levar o Flamengo, E o Zeus aparece e fecha a conta pra cima do Coldzera, sobrando o Steel versus dois players. Vamos ver se vai ter a calma. Tem baixo ali! E não avistou o Steel e acabou sendo eliminado. O Navi vai fazendo uma overpass linda de se ver. Para os ucranianos. E se chorar para os brasileiros. Aí a questão de Adaro P, 15 a base para o Simple, Será que tem muita diferença aí? Ele teve muita grana pra poder comprar, teve muita tranquilidade pra poder utilizar. O Fallen que costuma brilhar muito lá do CT, no mapa do overpass com essa Adaro P, mas não vai tendo muito espaço pra isso. Ele tem scout, vamos ver se vai dar certo ali, mas já vieram com uma bombinha pra cima dele, já deixando machucado, mas ele não consegue devolver o disparo. No round passado, infelizmente, o Boltz não conseguiu aproveitar o bom posicionamento que ele estava. O Fer também, que é um dos nossos melhores pistoleiros, acabou caindo muito cedo. Isso custa, sente bastante aí a equipe desse cá. Ainda tentou trabalhar o Fallen, mas a flash bem foi perfeita pra tirar qualquer chance dele de trabalhar. Bom, vamos nessa. Vamos ver o avanço pra cima dos jogadores aqui do esgoto. É, o Boltz fica do cimento e dois jogadores querendo sair da ligação, indo pra cima dele. Cego o Stewie. E agora ele tem toda a cara, ele machucou muito ainda. O Boltz chegou na sequência pra pegar, a eliminação, tem a assistência do Stewie. Um pra cada lado. A gente sabe da força que tem, né? O pistolete do SK. E SK, né? Rodou, vamos satiar com três jogadores. Aí o... Natuzinho, se ele acabou pegando a informação do Fallen ali, com o scout, o navio já tá vindo pra cima, o Moçat mesmo. O Coldz é avançado, pode surpreender. Vamos ver agora. Penteou. Newball, muito Edward de méritos pro Coldzera. Levou o primeiro, o segundo não conseguiu. O Zeus apareceu pra fechar a conta, pra cima do Coldzera, tendo o Fer e o Boltz. O Fer saindo ali do lixão, atropelado, o Boltz sobrando só, o Fernando da Faurenga. Que paulada! Foi uma bica, uma benção da capoeira ali do Fer, pra cima do Zeus. Marcando pro Simpo, pode machucar, mas ela não entra, acabou! Vai dando reloading agora, acreditando, de repente, em ganhar ainda esse round. Se ele der os tiros no Simpo, ele consegue, sim senhor, finalizar. Só que o Eletronic fecha ali pelo lado, flanqueia e consegue um round. E olha o sorrisão dos ucranianos. É, o Fer tentou gastar os tiros de Cezé, não são muitos ali, não pode desperdiçar dessa maneira, acabou se dando mal. O logo desse carro sobrevoa aqui a equipe, mas talvez pela última vez essa partida, porque é eco da equipe brasileira, pra poder comprar e tentar defender 12 matchpoints, cara. É, normalmente a gente viria esse cara forçando por aqui. Não digo que esse cara desistiu desse jogo, mas só acredito em garantir esse ponto, se tiver um aumento completo da equipe inteira. Difícil, hein? Difícil de valer a situação. A nave vai passando a carreta ali por cima desse cara, desse mapa, depois de uma inferno muito acirrada, talvez é só dar aquele reset, né? A nave só está fazendo o dever de casa. Na verdade, a nave foi bem superior no quesito de mira, rotação. Ele conseguiu dar uma abafada, né? Nos jogadores do SK. A gente sabe que é uma equipe que está passando por mudanças, né? As cobranças, claro, sempre acontecem. Mas... Não tem os jogadores, cara. Não tem os jogadores, mas é um mapa que precisam acertar, conversar direito e tentar adaptar o estilo do time, não ao contrário, né? E olha só o que ele apronta pra cima ali do Fleming. Conseguiu fazer uma graça. Deu aquele choque. E olha só a bala do Simple. Levando tanto o Fallen quanto o Fer, vai em busca do 15º round, a equipe do nave, do match point. Realmente, um jogo que podemos ir da série pra gente esquecer, né? Até o momento, Bida. É, realmente, até o momento vai sendo bem complicado aqui o partido. É um jogo, por enquanto, de graça pro Navi, porque tá jogando fácil. Tá jogando simples, fácil. Esse cara tentou jogar um pouco engessado. Não deu certo pra eles. Já encontrou com o último adversário. Buscou ele em ação e agora a Navi tem a oportunidade de fechar o confronto. Provavelmente não vai ter dado pelo Fallen, já que ele forçou o scout naquele primeiro forçado. Vai ter que ser M4 em todo mundo. Talvez tenha as bombas. Vê como que eles vão tentar trabalhar se vai ser recuado. Deixando que a Navi dite os termos ou se avança e tenta impor respeito por aqui, gordão. Pois é, match point. Precisa de muita força de vontade o SK pra conseguir levar pra um overtime, coisa que a gente já viu acontecendo no mapa passado, mas a diferença não era tão grande, Bida. É, não pode nem tropeçar mais. Lá vem. Lá vem o Navi direto pra ver com o Electronic avançando. Muito agressivo. Olha só, agora o Electronic conseguiu pelo menos ganhar a informação de onde se encontra. Já tem um jogador. Aqui aproveitando. Olha os parados, hein? Nossa, essa gravidade vai ser perfeita no Fallen. Acabou escapando totalmente dentro dela. Achei que ele ia se machucar. Ele que vai avançando agora. Eu tenho visão, mas o Fallen não acertou. Enquanto isso, o Feiro caiu no meio. Estava indo por ali, o Stewie próximo dentro do vestiário. E agora complicou. Azedou. É, aquelas avançadas old school do Feiro que ele avançava e levava dois jogadores. Não aconteceu. Não vem acontecendo, na verdade. Tá aí o Edward. E parece que o Fallen... Parece que a galera só conectou no servidor, mas não viveu. Só existiu. Como se fosse um zumbi. Fez o Kiz a equipe do Nave. O Stewie, guerreiro, ainda tenta trocar. Simple consegue fazer a eliminação pra cima do Boltz. Coldzera e o Stewie. O Edward tá muito lenhado. Tá sem HP, mas ele vai tentar dar aquela marotada. Vai passando. Ouviu. O Edward tem que ter a calma, porque se ele tomar um peteleco no pé do ouvido, ele já morre. Ih, rapaz. Dito e feito o Stewie. Mais assistência do Fallen. Tem a eliminação pra cima do Edward. Um x1 agora. Quem é que vai levar a melhor? A gente acompanha aí metade da tela lá do esquerdo do Eletronic. Lá do direito, o Stewie. Vamos ver quem é que vai levar a melhor aí. O americano já esmoucai. Que bola! E que topete também. Na moral, por favor, alguém me passa por gentileza aí essa pomada que ele passa nesse cabelo. Sensacional. Tanto a jogada quanto o penteado desse menino. A mamãe que deu uma lambidinha ali, passou. Prendeu bem. Começou a tocar God's Plane aí. Nesse round doido de HP pro Stewie. Nem suou esse chinês-americano-brasileiro. Vamos ver o que ele não consegue aprontar agora aqui. E desse cara, é claro, cada round que eles conquistarem, melhor. Godox. Que vai recuperar um pouco da motivação, da confiança, né? A gente sabe que é bem diferente, né? É emocional se eles perderem de um 16x8, 16x9. O que seria um 16x3 ali que poderia ser. Mas, obviamente, a ideia é trazer de volta completamente. Esse cara é uma equipe que não desiste tão fácil e vai até o fim. Não mesmo. O problema ali é o Fallen Scout e o Boltz de famas. Inclusive, já tomou ali pra um pedágio caro. Já tá com 75 de vida. Olha só o Fer. A gente espera muito isso dele. Essas avançadas. E o problema ali é o Fallen Scout sem colete, né? Vamos tentar isso. Nunca critiquei. Sempre fui seu fã. Que lance do Fallen. Olha o Fer. 15x15 is real. Olha ali. Agora o Edward apareceu. Deu aquela atropelada pra cima do Fallen. O Fer vai marcando. Tentando buscar campo. Agora pra segurar. O Steel conseguiu fazer a eliminação pra cima do Edward. Tem o Flemmi. E o Zeus. O Fer fechou ali pra cima do Zeus. O Flemmi com dificuldades. Respira por aparelhos o SK Gaming. Vamos que vamos, né? Vai ponto por ponto. Poder trabalhar a equipe desse caso. Se defende mais uma vez. E vai jogar agora. Mais um round aqui. Que brasileira. Na Tos Vins tá tranquilo ainda. Não tem mais aquele sorrisão na cara. O Simpo. Mas ainda tem muita gordurinha pra queimar. Tá parecendo a gente, Gortox. É, então tem uma tonelada, né? Um cerca de 10 rounds. Um cerca de 10 rounds. 9 pelo menos, né? Pra até fechar o jogo. Senão pode se machucar. Olha, pela granada aqui já em cima do Flame. Já machucou bastante ele. O Fer enquanto isso vai avançando. Pra caramba. Vai chegando aqui na boca do parquinho. E pode superirar os jogadores. Mas é um perigo isso, né, cara? O Fer é um jogador agressivo. Quando dá certo é uma beleza. Mas podia dar muito errado isso ali. Aquele reset nos jogadores da equipe do Nave. Tem ali, neste exato momento, 3 Desert. Ai, ai, ai. O Boltz acabou tomando de lado. Mas conseguiu se recuperar. Levando 4 jogadores. Ó, Coldzera. Não faz isso, não. Deixa pro seu parceiro aí. E nem expressa a reação. Só dá aquela mordidinha no base. Ah, ele vai salvar muito o Boltz. Na verdade, ele virou de costas pra Flash que ia vir. Quase que mataram o Boltz. Porque a Flash ia vir e ia acabar com ele. Se ele tivesse de costas. Mas aí, a Flash estourou no momento certo. O Zeus ficou ceguinho. O restante do time ficou preso ali atrás. Alinhou fácil. E o Boltz faz ali alinações. Faz os abates. Consegue se defender. Mais um round. Esse cara. De repente, a distância já são nove pontinhos agora. Já tá diminuindo pouco a pouco. Vamos ver. Eletronic e o Flame do mesmo rapidamente esgoto. É, agora a entrada rápida do Flame. O Fallen tentando varar. Toma varado. A que se faz, a que se paga. Uau. Que spray do Eletronic agora pra cima do Boltz. Caiu já o nosso querido Ricardo Pras. É, Eduardo. Esperando que alguém pule ali. E o tiro acerte. Simple. Simple sendo um antigo feiro, né? Um feiro old school. Nossa, olha o Steel, cara. Tá muito agressivo. Perigo pra ele. Nossa, o tiro não entrou. Sessenta de vida pra ele. Conseguiu agora esmocar e sair bunando. Pra dar fuga. O Edward vai sincronizando essa entrada no fundo. Olha só o Zeus levando o Steel. Tá atrás dele, o Fer. O Fer tá... Rapaz, que doideira. Que falha de comunicação. Que erro. E é pra acabar. O Fer foi inteligente, hein? Conseguiu levar agora o Eletronic. Você esperava pra ver mais jogadores? Ou atirava de primeira que nem ele? Acho que tá de frente. Não deu pra ver direito. O ângulo que tá. O jogador agora já sabe que os jogadores do nave dominaram o Monsat, o Fer. Já castigado, o Gordox. Fale tem que brilhar muito agora. Se avançando. Vamos ver se ele consegue. É muito triste, mas vamos pra terceira partida. A equipe do SK Gaming não compareceu. E acaba tomando aí um sapeco pro nave. Vantagem do Natuzinho. Isso não é de abaixar a cabeça. É realmente um mapa que a SK ainda tenha muito a trabalhar. E o Navi jogou bem demais. Demorou pra encaixar o jogo. Perdeu os dois pistos também. Isso influencia muito aqui nas esperanças, né? Nas expectativas da SK. O mapa do Overpass, eles não estavam querendo trabalhar muito, né? Acabou deixando agora um ponto fraco, talvez, pra SK. Caso eles avancem, né? Então, é só algo de se estudar. 16 a 6, mais uma vez. O resultado se repete hoje. É a terceira vez que aparecemos 16 a 6 aqui nos confrontos. Agora, vamos então à distância, Gorox. Depois de termos ido à prorrogação do jogo passado, à distância desse jogo. E pro terceiro mapa. Então, teremos todos os 12 possíveis mapas de confrontos hoje. Nas quartas de final do campeonato da Star Series. Sensacional. Incrível, cara. O YouTube da GC tá bombando de vídeo essa semana. Pois é, sensacional. Incrível seria só a SK entre esse 2x0, né? Mas, então, vai sendo uma série bacana pra gente acompanhar. O primeiro mapa, no qual a equipe da SK escolheu o Overtime. Suado, eles venceram. A gente pode colocar aí o MVP pro Coldzera tranquilamente. E essa segunda partida aqui é a SK Gaming irreconhecível, Bida. É, realmente difícil, né? Não conseguiram trabalhar, demoraram pra encaixar o jogo. Com certeza, falta bastante preparo pelo terrorista deles na Overpass.